Muita gente Essa aranha está tão bonitinha, que dá até um grande leilão De oferecer um muito lance em dinheiro, pela aranha que a vizinha tem Mas ela prefere que ele seja solteiro, nem sucente na vida dela Ela que é com o novo maridinho, só entre pela janela Aí a aranha dela ficará tratada, com bichinhos de estimação Ela vai ficar sempre preparada, com o primeiro que abrir seu coração Cuidado com a aranha da vizinha, que ela trata com dedicação Essa aranha está tão bonitinha, que dá até um grande leilão De oferecer um muito lance em dinheiro, pela aranha que a vizinha tem Mas ela prefere que ele seja solteiro, que venha em forma de carinho Ela que é com o novo maridinho, só entre pela janela Aí a aranha dela ficará tratada, com bichinhos de estimação Ela vai ficar sempre preparada, com o primeiro que abrir seu coração Cuidado com a aranha da vizinha, que ela trata com dedicação Essa aranha está tão bonitinha, que dá até um grande leilão De oferecer um muito lance em dinheiro, pela aranha que a vizinha tem Mas ela prefere que ele seja solteiro, que venha em forma de carinho Ela que é com o novo maridinho, só entre pela janela Mas ela vai ficar sempre preparada, com o novo maridinho Mas ela vai ficar sempre preparada, com o novo maridinho Mas ela vai ficar sempre preparada, com o novo maridinho